Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer Insuportável é dor incrível Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer Insuportável é dor incrível É como mergulhar no rio e não se molhar É como não morrer de frio no gelo polar É ter estômago vazio e não almoçar É ver o céu se abrir no estilo e não se animar Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer Insuportável é dor incrível É como esperar o prato e não salivar Sentir apertar o sapato e não descalçar É ver alguém feliz de fato Sem alguém pra amar É como procurar no mato Estrela do mar Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer Insuportável é dor incrível É como não sentir calor em Cuiabá Ou como no arpo a dor não ver o mar É como não morrer de raiva com a política Ignorar que a tarde vai Vadiar e mítica É como ver televisão e não dormir Ver um bichando pelo chão e não sorrir E como não provar o néctar do mundo amor Depois que o coração detecta a mais fina flor Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável é dor incrível Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável é dor incrível Te ter e ter e ter que esquecer Te ter e ter e ter que esquecer Te ter e ter e ter que esquecer Te ter e ter que esquecer Te ter e ter e ter que esquecer